As inundações históricas no Rio Grande do Sul afetaram profundamente os produtores de arroz na região. Para remediar qualquer deficiência e também fortalecer a especulação dos preços, o governo federal anunciou que vai passar a importar o grão essencial no prato dos brasileiros. Os produtores de arroz estão sendo profundamente afetados no estado do Rio Grande do Sul depois que fortes chuvas inundaram vários hectares de plantações. Nós, no ano normal, essa área aqui, 70 mil sacos aqui, 350 hectares. Esse ano nós vamos colher 50. Tapou tudo, arroz 2 metros de altura de água em cima. Lá foi perdido e muito mais gente aqui, tem vizinhos do lado aqui também que perdeu 40, 50 hectares, cara menor. É, foi muito complicado, muito complicado. O Rio Grande do Sul é, de longe, a maior região produtora de arroz no país, com 6,9 milhões de toneladas produzidas no ano passado. O alimento é indispensável no prato dos brasileiros. Então, a partir do momento que o grão se molha, ele começa a inchar e ele começa a deteriorar, ele começa a se estragar. Então, isso vai dar uma boa quebra na produção. Segundo o Instituto Regional de Assistência Técnica e Extensão Rural, faltava colher cerca de 15% dos cultivos antes da catástrofe. Para remediar qualquer escassez, mas também combater a especulação dos preços, o governo federal anunciou que vai passar a importar arroz. Mas a Associação dos Agricultores do Rio Grande do Sul garante que o Brasil não deve ser afetado pela escassez do grão para consumo interno neste ano. A região sul também é uma grande produtora de soja, além de carne suína e de frango.